Esta cerimónia solene fica encerrada com o debate Comunicar Engenharia. Assim, convido-o a subir ao palco e a trocar os nossos intervenientes. E convido-o a subir ao palco o moderador e o seu painel. José Manuel Freitas, Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte. José Augusto Araújo, Diretor da Escola Secundária de Caldas das Taipas. Rosalia Vargas, Presidente da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, Ciência Viva e Pavilhão do Conhecimento. Sara Sá, Jornalista da Visão. O moderador será António Granado, Professor de Jornalismo. E podemos apresentar, antes de apresentar os restantes convidados, ele próprio. António Granado é Professor Auxiliar na Universidade Nova de Lisboa, onde está desde 2006. É doutorado em Estudos de Comunicação pela Universidade de Leeds. É jornalista de Ciência há mais de 25 anos. Foi professor de Jornalismo na Universidade de Coimbra entre os anos de 1996 e 2006. E fez a maior parte da sua carreira no Jornal Público, onde foi jornalista, editor, chefe de redação e subdiretor. Foi ainda responsável pela área multimédia da Direção de Informação da RTP entre 2010 e 2014. E como ponto de partida do debate, apresentamos agora um vídeo do Dilbert. Para quem não conhece, este personagem é uma sátira americana às profissões de cariz tecnológico, em particular às características pessoais e profissionais do engenheiro. Um outro bom exemplo de como comunicar em engenharia. Eu estou preocupada sobre o pequeno Dilbert. Ele não é como os outros filhos. O que você quer dizer? Jornalista, eu o deixei alone por um minuto e ele desabou o TV, o clock e o stereo. Isso é perfeitamente normal. Os filhos levam as coisas. A parte que me preocupa, é que ele usou os componentes para construir um rádio de rádio. Oh, meu Deus. Isso é ruim? Normalmente eu gostaria de fazer um E.E.G. sobre eles, mas a máquina não funciona. É pior do que eu esperava. O que é? Eu tenho medo que seu filho tenha o Knack. O Knack? A Knack. É uma condição rígida caracterizada por uma extrema intuição sobre todas as coisas mecânica e eletrônica, e uma outra social ineptitude. Ele pode levar uma vida normal? Não. Ele vai ser um Engenheiro. Oh, não! Não se preocupa. Não se preocupa. Ele vai ao longo de tempo? Ele pode, mas não pode. Se um Engenheiro perde o Knack, os resultados podem ser devastadores. And in further news, you might want to get on the... Thanks for filling in for our regular doctor on such short notice. I was in the neighborhood. Vamos então dar início a este debate. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Escola de Engenharia por me dar esta oportunidade de moderar este painel. O que nós vamos fazer, o que nós combinámos, é que haveria uma ou duas rondas de perguntas para o painel sobre os temas que nos parecem mais interessantes discutir no âmbito da Engenharia e desta necessidade de comunicar a Engenharia para fora da Universidade e depois abriremos perguntas e também intervenções do público para, digamos, de alguma forma ganharmos todos com a participação de pessoas que estão mesmo dentro da área da Engenharia e que sabem bem quais são as dificuldades por que a Engenharia passa. A primeira questão que parece que seria interessante abordar é esta ideia que de vez em quando nós temos, de vez em quando aparece nos órgãos de comunicação social e não só nos órgãos de comunicação social de que há uma crescente falta de vocações para a Engenharia. Que cada vez menos os alunos estão interessados em seguir a profissão de Engenharia, as universidades debatem-se com uma série de cursos na área da Engenharia, os órgãos de comunicação social, aliás, lá fora, estávamos exatamente a falar disso, que é recorrente, cada vez que são apresentadas as colocações por volta da segunda semana de setembro, normalmente fala-se dos cursos que não abriram ou dos cursos que têm muito poucos alunos e vem novamente a discussão sobre a Engenharia e sobre como, se os cursos de Engenharia estão ou não estão adaptados aos novos tempos, se os alunos querem ou não querem vir para a Engenharia. E eu gostaria de ouvir em primeiro lugar o José Manuel Freitas, ele é Vice-Presidente da Comissão Diretiva da Região Norte da Ordem dos Engenheiros e vamos ouvir um pouco sobre esta ideia. Há ou não há falta de vocações para a Engenharia? Obrigado pela questão, eu começo por, na pessoa do seu Vice-Reitor, o Rui Vieira Castro, cumprimentar toda a direção da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, uma saudação muito especial aos colegas do painel, caros docentes, caros colegas. Isto tudo para um aluno que passou pela Universidade do Porto, embora estando aqui na Universidade do Minho, sinto-me bem porque sou minhoto. Eu começaria por dizer que Engenheiro é uma profissão de confiança pública e a Engenharia é um recurso estratégico nacional que urge potenciar e dinamizar. A sua questão entronca numa análise muito prática. Eu julgo que não há crise de Engenheiros. Temos, é de facto, que ter mais Engenheiros. Estatísticas da OCDE, e foi um tema tratado no âmbito da FEANI, FEANI que é uma organização de associações de Engenheiros Europeia, que é presidida por um docente da Universidade do Minho, que é o professor José Vieira, que é vice-presidente nacional também da Ordem dos Engenheiros, chegou à conclusão que até 2020 há uma necessidade de cerca de 200 mil engenheiros na Europa. Portanto, nós temos é que conquistar, dinamizar os alunos, os jovens, para a profissão de Engenheiro. Se me permitem, Teodoro von Kármen, cientista, pai do Supersónico, dizia que a diferença entre o cientista e o Engenheiro consistia no seguinte, o cientista descobre o que existe, mas o Engenheiro cria aquilo que não existe. Eu julgo que isto é um desafio muito grande para a Engenharia, para a cativação dos jovens no acesso ao ensino superior nos cursos na Engenharia. E, portanto, hoje, nós na Ordem somos cerca de 45 mil. Possivelmente haverão outros 45 mil que, embora sendo detentores do grau académico, não estão inscritos na Associação Profissional Ordem dos Engenheiros. Mas também, eu presumo que, com os novos estatutos, que entraram em vigor agora no início de janeiro, a inscrição é obrigatória para quem exerce a Engenharia. O exercício da Engenharia não se faz só no projeto, no acompanhamento de obra, na fiscalização, faz-se também na docência. A Ordem dos Engenheiros, como vocês sabem, atribuí o selo Eureice às instituições de ensino superior, quer no subsistema universitário, quer no subsistema politécnico. Esta escola de Engenharia tem a atribuição do selo Eureice, é um selo da excelência na Engenharia, e a Ordem é a entidade exclusiva em Portugal que faz essa atribuição. Eu estive no Conselho Diretivo, quando a atribuição aos cursos de Engenharia da Universidade de Mingo do selo Eureice, e por unanimidade, foi feita a votação para essa atribuição. Não houve dificuldades nenhumas. Todavia, agora, com os novos estatutos e esta nova exigência das inscrições para quem exerce o ensino na área da Engenharia, nós estaremos atentos na renovação das novas atribuições. Deixem-me vos dizer e transmitir que esta exigência também é transversal a toda a administração pública, quer a administração pública central e local. Quem exerce atos de Engenharia, quer na administração central, nos vários organismos, quer nas autarquias, estão aqui autarcas, obrigatoriamente terá que se inscrever na Associação Pública Ordem dos Engenheiros. Potencia também o facto de estarem publicados os atos de Engenharia. Portanto, independentemente da especialidade, cada engenheiro, perante aquilo que são os atos regulamentados, sabe o que vai fazer dentro de uma lógica de ética e de ontologia. A partir daqui, nós, Ordem, estamos atentos, temos protocolos estabelecidos com as universidades, com a Universidade do Minho, temos protocolos estabelecidos com algumas instituições do ensino superior politécnico, que nem todas, trabalhámos arduamente no sentido de cativar jovens para a engenharia e resistámos, de facto, que há vocações. Da mesma forma, estamos muito ativos no Dia Europeu do Engenheiro. Em novembro do ano transato, estivemos em 19 escolas do ensino secundário em todo o país. Estivemos numa escola, aqui em Guimarães, houve uma participação de cerca de 22 mil alunos. Portanto, eu julgo que estão lançados os desafios, a participação para cativar jovens, para dignificar a profissão e, acima de tudo, cada vez mais termos engenheiros para responder aos novos desafios nas áreas técnicas, que são evidentes. Esta questão que levantou agora sobre as escolas dá o mote ideal para ouvirmos José Augusto Araújo. Ele é diretor da Escola Secundária de Caldas das Taipos. Quer falar-nos um bocadinho sobre a vocação para as áreas tecnológicas, o que é que se sente nas escolas? Muito obrigado. Permita-me só um momento inicial de agradecimento pelo convite para participar neste painel e, na pessoa do seu vice-reitor, sintam-se todos os presentes, em particular, cumprimentados. Naturalmente, eu acho que nestas coisas é sempre conveniente nós termos um momento inicial de fazer o enquadramento do contexto. Nós, a questão da... ou a interrogação sobre as apetências, a vontade, as vocações para a área das engenharias ou para outra qualquer, mas em particular para as áreas científicas e para as áreas das ciências aplicadas, não pode deixar de ser colocada num período de, diria, sendo benevolente, de alguma hesitação no discurso público sobre o valor da aquisição de conhecimentos e do procedimento de estudos. Nós atravessámos, de facto, um período de um discurso, enfim, menos incentivador, quando não até desvalorizador, do procedimento de estudos e do procedimento de estudos superiores e da valia disso, enquanto aposta individual, enquanto aposta para as famílias e o sentido que se faz também e o retorno que daí se deveria esperar para o país e para o desenvolvimento comum. Quando assim é, naturalmente que áreas mais críticas onde a mobilização dos jovens é mais difícil e em especial as áreas das ciências e as áreas que, naquilo que é a preparação de nível base e secundário, estão muito ancoradas nas áreas das ciências naturais e da matemática, naturalmente que sofre sempre também e às vezes por acréscimo sofre mais. Depois, um contexto cultural, social, de menor valorização ou, se quiserem, de crescente desvalorização de uma educação que passe por práticas laboratoriais, práticas oficinais, ou seja, por uma desvalorização crescente, quando não desprezo das manualidades em geral e daquilo que, julgo eu, são nas idades mais jovens os motivos de incentivo e de chamada dos jovens para estas áreas do conhecimento que depois resultam nestas áreas das ciências aplicadas no campo das engenharias. Esse é um fator de fundo que não pode ser ignorado, juntamente com aquilo que contextualmente foi ocorrendo ao nível do empobrecimento dos currículos e de algumas áreas de liberdade curricular, como eram as áreas dos projetos que, ao nível do ensino secundário, se tornavam muito importantes, de facto, para decisivamente envolver os jovens para percursos de formação e percursos profissionais ligados às engenharias. E eu julgo que, com estes fatores contextuais, que tiveram impacto e que, à medida que forem aliviados ou invertidos, não deixarão, enfim, de dar folga a um crescimento de procura destas áreas, julgo que, ainda assim, há procura, há apetência dos jovens para isto. Não podemos ignorar este conjunto de obstáculos que depois se traduzem em coisas concretas, eu penso que, adiante no debate, podemos, eventualmente, ir para circunstâncias mais detalhadas, mas, naturalmente, para esta plateia é sabido que a Escola de Engenharia da Universidade de Minho e toda a procura que tem ao nível dos cursos de primeiro ciclo está absolutamente e exclusivamente dependente daquilo que, em cada ano, seja o sucesso ou o insucesso em dois exames de admissão e que se constituam-se como provas de ingresso, matemática e A e física e química. E, portanto, faça-se o que se fizer, estão absolutamente dependentes daquilo que ocorreu. E a sucessão de derivações, reparem, algumas delas muito precoces, um jovem hoje acaba por determinar, logo em termos de grandes áreas de prosseguimento de estudos, aquilo que vai acontecer aos 15 anos, acaba por terminar isso com a escolha que faz aos 14, 15 anos, na transição dos 14, 15 anos, portanto, do nono ano para o décimo ano, do ensino básico para o ensino secundário. Depois aí, com a escolha que faz, de facto, cursos que tenham lá a matemática e A ou que não tenham a matemática e A, e a seguir, com aquilo que são os obstáculos, as exigências próprias desse tipo de cursos. Os cursos de Ciências e Tecnologias são ainda, a nível do país, na minha escola também, em todas, captam ainda assim cerca de metade dos estudantes que prosseguem estudos no ensino regular. Metade e, em muitos casos, mais de metade. Portanto, não é por aí. O que é que mudou, entretanto? Mudou que uma boa parte dos jovens estão hoje, e bem, e é importante, e é o mais adequado para muitos delas, a escolher cursos profissionais. Absolutamente certo, completamente alinhados com essa política, com essa necessidade, quer no interesse dos jovens, das famílias, quer no interesse do país, da economia e do desenvolvimento em geral. Já questiono, ou por outra, oponho-me decididamente a algumas opções recentes de praticamente impedir, inviabilizar de todo, que os jovens que fazem percursos de nível secundário em cursos profissionais tenham, de facto, depois condições reais de prosseguir estudos de nível superior em licenciaturas ou mostrados integrados. Estão, hoje em dia, absolutamente limitados aos TESP, que estão, enfim, que são uma iniciativa recente, vamos ver o que é que tem. Isto retirou uma corte de potenciais alunos para as áreas das engenharias, do que conheço destes anos todos, de trabalhar com esse tipo de cursos e com esse tipo de jovens. julgo que, em muitas áreas, esse tipo de jovens, dos que faziam os seus percursos secundários através de cursos profissionais, estavam igual ou, em muitos casos, melhor preparados para determinadas áreas de procedimento de estudos, nomeadamente no campo de engenharia, ou até diria principalmente no campo de engenharia, do que outros que chegam oriundos das vias dos cursos gerais. Percebendo quais são os obstáculos, eu julgo que há muita margem para que isto cresça, sendo que temos, e eu finalizaria como que não sei, um fator de fundo que, de facto, é decisivo. Aquilo que são os discursos mediáticos ou mediatizados sobre as áreas de formação, sobre as áreas de emprego e sobre as questões da empregabilidade, são absolutamente críticos e, por vezes, determinantemente assassinos para aquilo que são as tendências dos jovens. As questões da empregabilidade, as questões da perspectiva de emprego, da perspectiva de inserção laboral posterior à conclusão da formação de nível superior, são hoje em dia um fator crítico para os jovens de 16, 17, 18 anos e para as suas famílias, portanto, para os jovens à saída do secundário. Esse é um fator que pesa criticamente nas escolhas que fazem. E de cada vez que alguém anuncia o fim dos tempos, como dizia lá fora, quando aqui há 3, 4 anos atrás, isso acabou a construção civil em Portugal. Não há mais obras públicas, nem privadas, nem coisa nenhuma. Imediatamente isto tem impacto nos jovens e não temos que nos espantar que depois não haja gente a escolher os cursos de engenharia civil. Ou acabou a indústria, desapareceu a indústria, ou outros discursos que tivemos ciclicamente relativamente a outras áreas económicas. No limite, o discurso, para regressar ao ponto inicial, nada, acabou tudo, não vale a pena, o apostar na formação superior é um desperdício de tempo e é preciso as pessoas porem-se a mexer e arranjar, ou porem-se a mexer no sentido físico de emigrar, ou arranjar um emprego, qualquer uma coisa assim. Isto tem impactos tremendos. Sobre o papel dos médias, a Sara já vai fora um pouco, se a culpa é dos jornalistas. Eu consigo, depende. Nós agora ouvimos a Rosalia Vargas, Presidente do Ciência Viva, o que é que o Ciência Viva tem feito nesta área da promoção das tecnologias, da promoção das engenharias, há um papel para os Centros de Ciência Viva nesta tentativa de captar mais jovens para estas áreas. Bom, Viva, muito boa tarde. Quanto tempo tenho? Três horas. Estou muito otimista em relação ao nosso papel. Bom, eu queria cumprimentar a Senhora Vice-Reitora e todos os presentes, cumprimentar os professores e aqui desta faculdade, dizer que, de facto, fazer uma iniciativa desta natureza sobre engenharia é muitíssimo bom e dedicar ao tema comunicar ainda é melhor. Portanto, cumprimento-vos vivamente por isso e muito obrigada pelo convite. Apetece-me logo começar a responder já, mas vou fazer aquilo que os jornalistas detestam. Vou ir um bocadinho ao lado e não responder já, porque é relativamente ao papel da Ciência Viva, porque se começo a falar nisso, monopolizo só o que é o papel da Ciência Viva diretamente nestes 20 anos. Começámos ontem a festejar 20 anos de Ciência Viva em Portugal. Relativamente aos jovens e, concretamente, à engenharia também dentro do trabalho que fazemos. Mas gostava de... Porque fui muito sensível ao vídeo do Dilbert e o YouTube está cheio de exemplos, muitos com raparigas, com meninas, que começam a questionar os brinquedos que lhes dão e aquilo que lhes pedem para fazer. E há uma série de vídeos também muito interessantes, precisamente sobre engenharia, que são, aliás, patrocinados por uma empresa de brinquedos que produz brinquedos e, dito brinquedos, parece que é para os mais pequeninos, até a nós, nos apetece pegar neles e brincar e manipulá-los. Brinquedos de uma marca que faz, sobretudo, como é que eu quero dizer, sim, artefactos para os mais pequenos brincarem e praticarem engenharia em casa. E são umas meninas que estão sentadas a ver televisão, a ver desenhos animados e ficam muito irritadas porque o que aparece é tudo sob Barbies e são aqueles desenhos muito cor-de-rosa. E elas resolvem dizer que não, aquilo é um desenho animado, mas está muito bem feito, e começam a fazer toda a espécie de construções em casa, saem para a garagem, tomam conta do quintal e da desenhança e fazem aquelas wearable machines, portanto, e aquilo é muito divertido. Mas, sobretudo, mostra muito aquela ideia do imprinting cultural, porque, de facto, tudo o que tem a ver com engenharia e comunicar, quer dizer que estamos a levar aos outros, aos públicos, alguma coisa que queremos transformar, a nível de hábitos, de atitudes, sobretudo. E, portanto, esse imprinting cultural por essa via é sempre muito, muito, muito forte. E lembrei-me também, ainda antes de ir ao papel da Ciência Viva, lembrei-me de uma visita que, no âmbito de museus e Centro de Ciência, fiz o ano passado a Medellin, na Colômbia, e, por acaso, vi lá o Centro de Ciência impressionante, lindíssimo, eles estão a avançar muito, muito nessa área e fomos visitar uma faculdade de engenharia, imaginem, portanto, uma das reuniões do grupo de trabalho de museus e Centro de Ciência foi numa faculdade de engenharia. E aquilo que me impressionou muito é que tinha paredes de vidro, literalmente falando, boas paredes de vidro, onde se viam rapazes e raparigas, alunos, que parecia estarem por sua conta a fazer os seus projetos, estavam metidos no meio de toda aquela panafernalia de equipamentos e estavam a fazer produtos e uns estavam sentados no chão, sobretudo umas, porque eu nunca vi tanta rapariga numa aula de engenharia, portanto, e eram várias, mas mal se entrava na faculdade, imediatamente no UOL, eles e elas estavam já a invadir as escadas e o UOL e as paredes e lá dentro, era uma oficina virada do avesso, onde estavam, e era a engenharia. Tinha muitos jovens e muitas raparigas. Fiquei sempre com vontade e não tive tempo, mas se calhar até estão aqui porque é a área de engenharia, se calhar conhecem esses dados a nível internacional, se calhar a Colômbia está a ser um caso sério nessa matéria, não sei, mas é um caso para seguir de perto, acho eu. Depois, gostava ainda de referir quando se diz que não há jovens a escolher engenharia, pois aqui sabem melhor que ninguém como é que são as inscrições, como é que é o interesse, em que áreas, etc. Mas eu recordo um estudo recente, digo recente porque quatro anos se calhar é recente, não sei, do relatório Euridice, que é do desenvolvimento das competências na escola e é um estudo europeu e os dados que eu gostava de referir se se lembram diz respeito ao período 2001-2010, mas foi publicado em 2012. Portanto, no final de 2012 tivemos acesso a esse relatório, Euridice, esse relatório dizia que em Portugal, portanto, Portugal, em termos de em termos de comparação, digamos assim, era o país europeu onde tinha crescido mais o número de de grau, portanto, de formação, de terminar uma licenciatura em ciências, engenharia e matemática. Portanto, isto deve querer dizer alguma coisa. Quer dizer que há um trabalho que seguramente estão aqui a fazer há 41 anos nesta faculdade, mas que estão, que se está a fazer um pouco por todo o país para que haja esse interesse, esse olhar dos jovens e essa escolha. Mas tudo, mas isto demora muito tempo a fazer esse trabalho, claro, são gerações e iniciativas como esta de comunicar engenharia é sempre muito importante. A nível da ciência viva, em 2004 começámos com a engenharia no verão. Tínhamos começado com a astronomia, isto era levar a ciência a públicos diversos, não era dirigir as escolas, é dirigir a públicos, a famílias, a pessoas que durante as suas férias, no tempo de lazer escolhem estar com investigadores que dão o seu tempo para nessa relação de proximidade falarem e mostrarem o seu trabalho e conduzi-los por áreas do seu conhecimento. Começámos com a astronomia e depois seguimos para a biologia e geologia e depois em 2004 introduzimos a engenharia e de facto eu penso que se lembram a engenharia no verão, ainda continuamos com esse com esse projeto, portanto isso é sempre nos meses de verão, julho, agosto e setembro e devo dizer que as ações de engenharia são muito populares, são mesmo as que esgotam mais rapidamente e esgotam porque as pessoas têm mesmo interesse pelas áreas de engenharia e pelas obras de engenharia e, por exemplo, a visita à Ponte 25 de Abril eu até fui portanto eu fui uma das que após estes anos de engenharia no verão fui pela primeira vez neste verão subir à Ponte 25 de Abril e andei por lá heroicamente tenho imagens que o testam a Sara sabe porque acompanhou a visita e eu não fiz nenhuma cena e portei-me bem até ao fim mas não é fácil mas de facto o desejo de andar naqueles tabuleiros da Ponte perceber como é que como é que uma Ponte funciona como é que é aquela imensa estrutura quer a ferroviária quer a rodoviária e isso tudo acompanhado por engenheiros foi uma visita extraordinária que eu não esqueço mesmo e essas visitas esgotam muito rapidamente são as primeiras a esgotar como por exemplo também esta com o Instituto de Infraestruturas de Portugal mas por exemplo com a Brisa as salas de controle do tráfego das autostradas tem também uma há uma apetência muito grande as pessoas têm uma curiosidade enorme em saber como é que funcionam essas salas de controle de portos por exemplo quer do Porto Lisboa em que é tudo eletrónico aqueles grandes ecrãs e tudo isso é engenharia portanto essas visitas são sempre acompanhadas por engenheiros também posso dar mais exemplos a visita às antenas da PT em Monsanto esgotam também rapidamente portanto estou a dar exemplos barragens centrais hidroelétricas em que de facto significa que as pessoas de um modo geral têm uma curiosidade e um interesse muito grande em saber como é que essas estruturas funcionam como por exemplo a visita ali no no Parque das Nações onde está o Pavilhão do Conhecimento como é que é o Pavilhão de Portugal e aquela Pala e como é que aquilo se comporta e ir lá acompanhado de um engenheiro é de facto uma experiência inesquecível portanto as pessoas gostam muito de desse tipo de contacto direto com a engenharia com quem a produz e com o resultado desse trabalho depois ainda aqui concretamente Centro de Ciência Viva eu gostava de saudar o professor António Pouzada Viva e nele cumprimentar todos os investigadores aqui desta casa que trabalharam de uma maneira visível no Centro de Ciência Viva que está aqui em Guimarães e que é um centro que é bonito demais isto é um grande problema é um sítio tão bonito que eu digo que é bonito demais porque depois é preciso fazer coisas lá dentro e e até temos um cuidado extremo em em fazer mais porque não queremos estragar tal sítio maravilhoso é um sítio para visitar e para ir fazer coisas mais do que visitantes serão participantes portanto se há alguém ainda aqui dentro não foi ao Centro de Ciência Viva de Guimarães ali em Couros deverá ir porque é de facto extraordinário e houve muita engenharia ali portanto houve muitos investigadores aqui que trabalharam para mostrar por exemplo como é que se comporta uma ponte e nós vamos lá e estamos a andar em cima de uma viga e ficamos a perceber porque vemos num ecrã o comportamento desse dessas estruturas portanto estamos a falar de exemplos concretos de como se leva a engenharia próximo das pessoas dos mais novos também das famílias das pessoas em geral isto demora tempo não é nada que se faça de um dia para o outro demora muitas vezes uma geração duas gerações a mudar comportamentos e a mudar atitudes eu faço aqui o papel de grande otimista relativamente ao interesse dos jovens por estas áreas e tenho depois mais exemplos que guardo para mais daqui a bocadinho Sara o papel dos média nesta visibilidade da engenharia há um livro famoso dos anos 70 que fala nos the visible scientists os cientistas que são visíveis e há engenheiros visíveis a engenharia é invisível no sentido de que nos órgãos de comunicação social a forma como nós tratamos também como centro jurista como nós tratamos outras áreas são mais atrativas a maioria das notícias que nós publicamos normalmente que os órgãos de comunicação social publicam normalmente são na área das ciências da vida há imensos estudos sobre quais são os temas mais tratados pelos jornalistas e normalmente os temas de ciências da vida são os principais a visão que sai esta semana cujo artigo de capa é da Sara é exatamente sobre ciências da vida novamente é esta questão dos testes da Bial etc portanto as ciências da vida aparecem muitas vezes o que é que faz falta para aparecer mais engenharia nos médias e também responde a esta questão de que forma é que os médias colaboram também com a com esta ideia que nós temos da engenharia eu aí até tenho que fazer uma meia culpa porque eu sou de engenharia e acabo por escrever 70% sobre ciências da vida eu acho que há um problema de imagem na engenharia se calhar para já continua a prevalecer apesar do trabalho extraordinário da ciência viva e de outras entidades de promoção das atividades de engenharia continua a prevalecer o estereótipo portanto o engenheiro é do sexo masculino pouco atraente com uma inépcia social com uma vida enfadonha tanto assim que quando me dizem tu não pareces engenheira eu tomo isso como um elogio eu sei que a pessoa me está a fazer um elogio não eu sou e portanto eu acho que ainda há aqui um certo estereótipo que é preciso trabalhar e se calhar os médias também têm um papel nisso e ainda eu é comum a vir o discurso de colegas minhas por exemplo dizer que desgraça se eu tiver um filho de engenheiro muito por causa da informática que desgraça que chatice o que me havia de acontecer agora ele gosta tanto de computadores e de informática apesar de haver essa noção muito clara de que em termos de emprego é muito apetecível e as pessoas têm essa consciência mas por outro lado há este aspecto social e de imagem que não é nada com o ser engenheiro porque os engenheiros são chatos e eu posso dizer isso porque eu sou engenheira nos mídia o problema por exemplo muitas vezes nós falamos sobre uma nova forma de resolver o problema dos ligamentos cruzados dos jogadores de futebol e por trás desse trabalho está uma equipa de engenheiros mas nós dizemos os cientistas quando é uma coisa assim muito gira e muito sexy nós dizemos os cientistas não dizemos os engenheiros se falamos de uma ponta uma coisa mais tradicional são os engenheiros que fizeram a ponta e tal mas estas áreas de ponta que têm engenheiros por trás e que partem da engenharia há uma tendência para é da investigação são os cientistas ou um novo tecido fantástico de neopreno que faz um vestido que até está na passadeira vermelha é um engenheiro será um engenheiro teste mas nós demos aos cientistas ou saiu do laboratório eu acho que e aí é uma é a culpa acho que há um um problema precisamente porque a engenharia não é sexy não é giro os engenheiros são os nerds as pessoas estão ali e tal e pronto se calhar eu estou aqui a fazer esse trabalho de reflexão e pensar que podemos mudar um bocadinho a forma como nomeamos porque pode ser um pormenor tão simples uma diferença tão pequena entre dizer um engenheiro ou um cientista e isso pode fazer toda a diferença há falta de comunicação voltando agora vamos outra vez para trás há falta de comunicação da engenharia das descobertas da engenharia vista do ponto de vista dos engenheiros as próprias faculdades de engenharia como é que é nos órgãos de comunicação social chegam essas notícias ou não chegam essas notícias não as notícias até chegam eu acho que chegam há esse problema das ciências da vida nós tendemos muito eu acho que é geral não é só em Portugal há uma tendência muito grande para se dar até porque as pessoas querem saber porque tem a ver com a sua saúde com a sua esperança de vida portanto há um desvio muito grande para as ciências da vida mas eu acho que é esta questão mesmo quando por trás dessas descobertas dessa inovação estão engenheiros nós tendemos a pensar neles como cientistas ou até como biólogos e não atribuímos os devidos créditos aos engenheiros que estão por detrás mas as notícias eu recebo muita informação da área da engenharia também me parece há também uma uma questão que como jornalista também acho que devo falar sobre ela os órgãos de comunicação social muitas vezes também vivem principalmente os diários vivem muito daquilo que são os press releases das principais revistas científicas e as principais revistas científicas são a Science são a Nature são o New England Journal of Medicine são todas são o British Medical Journal são todas aquelas o Lancet são todas aquelas que estão principalmente ligadas à área das ciências das ciências da vida mas há um problema que é a dificuldade é mais difícil às vezes falar sobre um tema da área de engenharia porque é por ser muito técnico é mais difícil para um jornalista falar dele de uma forma atrativa às vezes é mais fácil dizer descobrir-se um mecanismo que pode ajudar a curar o cancro do que explicar um processo complicadíssimo de uma máquina de ressonância magnética ou de produção de uma matéria-prima também às vezes é a dificuldade de tornar essa descoberta essa novidade num texto jornalístico interessante e que leva as pessoas a querer ler O que é que acham? Qual é que é a imagem dos engenheiros? A imagem dos engenheiros nos média? Isto leva-me a uma análise uma altura assisti a uma apresentação muito engraçada colocava o Rio Douro e tirava-se a Ponta Rábida da mesma forma Lisboa Almada e retirava-se a Ponta 25 de Abril e depois a questão era esta o mundo sem engenharia já repararam como seria? O problema aqui entronca de facto na comunicação da engenharia há pouco falava na famosa pala do pavilhão do conhecimento no Oriente no Oriente pena que não é do conhecimento é do Portugal essa pala normalmente a mensagem é vendida como a pala do arquiteto Cisavieira quando é uma questão estrutural é uma questão da engenharia ou da mesma forma uma altura eu participava num colóquio sobre aproveitamentos hídricos e então falava-se que a barragem de Crescidão Malveira tinha sido um projeto de três arquitetos de referência e então o engenheiro Carlos Brito que acompanhou o projeto disse não esses arquitetos a única coisa que fizeram foi o estudo paisagístico e a arborização e encomendaram na altura uma dúzia de árvores que vieram de Itália que custaram uma quantia não sei quanto ou seja o nosso problema é de facto na engenharia comunicar e passar a mensagem porque há coisas que nos média passam com mais facilidade do que de facto aquilo que é a engenharia não conseguimos vender não conseguimos comunicar e terá que haver um novo paradigma e acho que no novo programa eleitoral da ordem isto terá que acontecer onde de facto a ordem comunique a ordem passe-me a mensagem e acima de tudo a ordem influencia um dos problemas que eu também acho que ela tente nós hoje ouvimos falar o reitor da Universidade de Minho o professor António Cunha o reitor da Universidade de Porto o professor Sebastião Feio de Azevedo ou até o reitor da Universidade de Lisboa a professora Cruz Serra sobre o financiamento o financiamento o número de alunos mas tem que falar também a Jusante para onde vão os nossos alunos o que é feito dos nossos alunos como é que é a empregabilidade dos alunos e articular com a própria sociedade civil porque a montante pedir financiamento pedir número é insuficiente eu sei que os alunos são a sustentabilidade das universidades mas também aquilo que eles vão fazer na sua vida ativa e a empregabilidade é de vital importância são desígnios que hoje preocupam quem tutela a profissão do engenheiro da mesma forma na administração pública há uma preocupação muito grande nós não percebemos como é que hoje no recrutamento para a carreira técnica superior não se diferencia um licenciado pré-bolonha cinco anos letivos de um licenciado pós-bolonha três anos letivos não diferencia a nível de grau académico o bacharelo o licenciado ou o mestre tudo entra para a carreira técnica superior assim como não percebemos no recrutamento para as FIAS intermédias que lugares predominantemente técnicos predominantemente da engenharia sejam admitidos licenciados em áreas de letras ou em outras áreas que nada têm a ver com a tecnologia a ordem está atenta terá que influenciar esperamos e aguardamos contributos sobretudo dos média nestas ações para que isto seja de facto invertido António as questões da imagem daquilo que são as projeções que os jovens fazem do que serão as suas vidas e que poderão ser vidas profissionais nesta ou naquela área é evidentemente determinante para as escolhas que eles vão fazendo e para a construção dessas escolhas portanto para tudo o que é também depois o trabalho multilacional das escolas e de apoio a esses percursos e à construção desses percursos e ao acesso aos cursos há depois uma coisa óbvia é que nessa área como em qualquer outra ou como em qualquer coisa da vida a construção de uma imagem positiva de uma imagem de esperança de uma imagem com uma marca de qualidade de futuro de realização pessoal é sempre um processo extremamente demorado e delicado e que funciona muito a forma como depois se vão afirmando as áreas de formação os cursos as universidades as escolas funcionam por múltiplos mecanismos mas muito também por aquilo que são testemunhos diretos e os feedbacks diretos dos amigos dos conhecidos dos colegas de escola dos familiares e disso tudo sendo certo que fatalmente por vezes a degradação da imagem ou o arrasar da imagem desta ou daquela área desta ou daquela profissão tende a ser pode ser muito mais imediata e muito mais e muito mais rápida por isso eu falava há pouco na questão de repare não é dos discursos mediatizados ou da forma como são simplisticamente mediatizados alguns discursos podem não ser dos mídias mas aos quais os mídias dão acolhimento e por vezes diria com excessiva ligeireza na questão da imagem e eu não queria deixar de abordar este ponto da questão relativamente àquilo que é comunicar engenharia ou que julgo que enfim do ponto de vista onde estamos situados deve ser o comunicar engenharia e em concreto comunicar engenharia da Universidade do Minho estamos aqui mais direcionados para isso e permitam-me só dois ou três dados de contexto nós acreditamos muito em termos de escola e de política de escola de nível secundário na relevância de que as universidades sejam de facto âncoras regionais e nesse sentido evidentemente que a Universidade do Minho está muito naturalmente por todas as razões na linha da frente daquilo que é a nossa articulação a nossa a nossas preocupações de demonstração aos alunos que temos da enfim deste recurso que é a Universidade do Minho para a região e para eles próprios e para as famílias e para a construção das suas vidas e dos seus percursos e dou-vos dois ou três dados para enquadrar a Universidade do Minho está sistematicamente nas nossas taxas de acesso mais de metade dos candidatos ingressam na Universidade do Minho dos candidatos que ficam colocados e é uma escola que tem taxas de colocação sempre substancialmente acima das taxas nacionais de colocação no ensino superior e portanto nós se quisermos teríamos aqui regularmente um rácio de um para um Universidade do Minho Universidade do Minho e todas as outras por cada aluno que a Universidade do Minho ou que as outras todas no conjunto recebem a Universidade do Minho recebe outro tanto ou mais porque normalmente é um pouco acima de 50% de todos os alunos que escolhem Engenharia da minha escola o rácio normalmente é de 3 para 1 3 para a Universidade do Minho 1 para as outras para as outras todas em anos fora do comum como foi o ano passado pela questão do exame de Matemática e A e daquilo que foram os resultados do exame de Matemática e A quer em termos nacionais quer no caso da minha escola do ano passado o rácio é de 6 para 1 6 para a Universidade do Minho 1 para todas as restadas a Universidade do Minho no contexto regional em que está inserida tem tudo para apostar de facto na região como sua âncora fundamental e depois obviamente deve fazer tudo o resto que é ser uma ou continuar a ser e ser cada vez mais uma universidade nacional como já é e uma universidade internacional como já é mas há uma margem substancial de progressão e haverá tanto mais quanto a escola de engenharia os diferentes cursos de primeiro ciclo os diferentes departamentos os centros de investigação cuidarem de procurar ter algum do seu tempo dedicado a marcar presença nas escolas nomeadamente nas escolas secundárias eventualmente em níveis mais precoces porque de facto uma grande derivação faz-se logo na passagem do nono para o décimo ano mas isso claramente funciona nós temos enfim estado articulados com a Universidade ao longo de muitos anos um dos exemplos enfim que fomos vendo construir e passa-mo desta ajudando a construir e que de facto percebemos que funciona muito eu julgo que agora o curso chama estatística aplicada e que nos primeiros tempos chamava matemáticas aplicadas se não corrigem o problema é uma incorreção mas de facto foi um curso que eu vi a ser construído no terreno nas escolas pelos professores dessa área reparem atrair jovens do ensino secundário para um curso que tem como nome matemática aplicada é claro que depois também percebo que se calhar por uma questão de marketing tiraram lá matemática e meteram a questão da estatística não é? porque apesar desta coisa estudos de mercado estudos de opinião e tal é mais aplativa mas isto funciona eu não direi que não há de todo eu não acho que haja problemas de imagem no conjunto das profissões de engenharia claro que há questões semânticas e estereótipos que continuam coloados como continua enfim por muito que façam e é um dos dos cursos com que temos tido algumas colaborações muito interessantes mas para o senso comum o engenheiro mecânico é um tipo de fato macaco e portanto mecânica é isso e sabemos que é muito mais que é muito que são muitas outras coisas não é? e isto é preciso desconstruir estes estereótipos mas que há uma capacidade de atração e que há jovens muito cuidados para isto podia haver mais? claro que podia porque eu presto aqui também esse testemunho a construção durante muitos anos de facto tivemos um incremento muito grande das dinâmicas do ensino experimental das ciências das práticas experimentais à conta de quê? à conta dos programas do Ciência Viva o Ciência Viva na escola durante muitos anos era a principal fonte de financiamento para projetos de facto de educação para a ciência e de ciência experimental e de captação é absolutamente verdade aquilo nós conhecemos esse dado e sentimos esse dado no terreno Portugal ainda assim tem uma porcentagem muito mais elevada de jovens a fixarem-se nas áreas das ciências matemáticas e tecnologias do que outros países temos ainda muito potencial aí julgo que perderíamos menos e ganharíamos mais se de facto recuperássemos algumas políticas públicas no campo da educação básica e secundária de incentivo ao ensino experimental de abertura às manualidades a essa coisa que é aplicar a ciência e produzir coisas produzir coisas e e e e coisas que possam ser manipuláveis ou materialmente mais visíveis só terminaria isto com isto isto claro começa muito lá atrás nós não temos que ignorar enfim quantas crianças a quantas crianças se oferecem hoje legos para construir coisas em vez de um aparelho onde vão manipular objetos virtuais estas estas questões pesam influenciam mas há apetência para isto e eu por aquilo que julgo conhecer da dos nossos alunos e principalmente alunas em todas as áreas hoje são cada vez mais alunas e aqui na Universidade de Secalhar também mesmo nas engenharias julgo eu por aquilo que vamos entrar e são as mais as mais enfim aquelas que vão apresentando desempenhos mais elevados portanto também por aí também por aí muita coisa tem estado eu antes de passar eu acho que temos que passar também para o público mas eu queria ouvir a Rosalia há bocadinho disseste não concordavas com o que ela estava a dizer sim eu realmente eu acho que a Sara não é engenheira Sara é uma grande jornalista bom eu não mas porque sou engenheira de pensamento pois olha isto está uma boa relação de facto quando se está a falar de engenheiros fala-se de quê? de tanta tanta coisa engenheiros de toda a natureza engenheiro químico bioquímico aeroespacial há lá coisa com mais sexo à pil do que um engenheiro aeroespacial da aeronáutica em que de facto os astronautas são engenheiros e conhecem aqueles anúncios em que larga tudo para ir atrás de um astronauta não é? portanto e os astronautas são engenheiros mas temos aqui o Rui Reis o Rui Reis é engenheiro mas sempre que eu falo dele diz que é um cientista não, mas é um cientista engenheiro premiadíssimo engenheiro metalúrgico não sei é uma questão se começarmos a trabalhar essa imagem isso vai ter também grande impacto próxima vez que falar de si vou dizer engenheiro metalúrgico mas agora mas podes pôr nos biomateriais portanto isso tem também logo muita coisa a ver com e a medicina regenerativa etc é uma estrela portanto tem aparecido aí premiado em muito lado portanto há aqui esta sala tem muitos engenheiros engenheiros de áreas muito diferentes e de facto eu acho que há aí um caminho enormíssimo a começar pelos próprios que de facto têm na sociedade uma um lado muito positivo muito de grande interesse eu não estou a dizer isso porque estou aqui numa faculdade de engenharia é que acho mesmo e porque tenho temos dados na ciência viva como dei aquele exemplo de engenharia no verão com todas as visitas a obras de engenharia que esgotam são as primeiras a esgotar por alguma razão isso acontece mas também os festivais de robótica por exemplo a engenharia na robótica que são extraordinárias a Universidade do Minho faz um campus todos os anos de Robo Party Robo Party sim o Robo Party até disso faz uma festa e com milhares e milhares de participantes portanto esse lado da engenharia em tantas tantas áreas é muito forte e tudo aquilo que tem que dá lugar a um produto tem um êxito enorme por exemplo os projetos que lançámos para as escolas logo no princípio quando fizeram um dos projetos que foi de engenharia podia ter sido e surgiram muitos outros de muitas outras áreas era um carrinho e esse carro foi tão tão popular toda a gente sentou naquele carro primeiros ministros corredores de fórmula 1 portanto estou a falar de há uns 18 anos atrás e o carro era uma estrela foi feito por alunos do ensino secundário em aulas ligadas portanto a engenharia mas dentro do secundário e depois as meninas que cada vez mais e nós vemos isso no pavilhão do conhecimento e na rede de centro de ciência viva e nos projetos que lançamos cada vez mais elas fazem parte de clubes essencialmente robótica e muito até ao nono ano eu pergunto o que é que acontece depois disso quando pré-escolar fazem muitos é tudo muito hands on é tudo muito a fazer produtos algo que sai das mãos e primeiro ciclo segundo e terceiro ciclo até ao nono ano depois daí perde-se perdem-se aquelas gerações ou aqueles grupos de meninas que eu não sei porquê alguma coisa se passa ou na escola ou nesses clubes aliás estamos agora nos 20 anos de ciência viva a lançar um grande projeto nacional de clubes ciência viva nas escolas clubes ciência podem ser de áreas muito diferentes mas que têm é um grande convite um grande apelo a fazer e a ter intervenção social muito forte e é muito interessante pensar nisso o que é que acontece depois do nono ano às meninas que vão escolher outras coisas não vão dizer que é porque a matemática é difícil não é quer dizer é porque culturalmente se calhar importa discutir isso e pensar culturalmente tudo aponta para para as desviar um pouco dessas escolhas e irem para outras escolhas mas por exemplo o festival CanSat que fazemos já é o terceiro ano que vamos fazer que é um festival pela ESA portanto tem a ver com o construir satélites de latas latas de refrigerantes aquilo tem um êxito extraordinário já organizámos o festival internacional é ali na zona é ali na zona de Torres Novas e são milhares e milhares de crianças de jovens que fazem com investigadores esses artefactos portanto tudo aquilo que dá lugar a um produto a um artefacto chamemos-lhe assim é um êxito extraordinário e isso acho que não podemos perder de vista portanto acho que os cientistas investigadores devem servir de modelos e cada um dos investigadores aqui vão às escolas convidem os estudantes a vir aqui à universidade porque é que eles não estão aqui nesta sala podiam ter convidado estudantes do secundário aqui da escola do professor que é tão aberto ter uma escola tão dinâmica e tão aberta a isso a saírem e mesmo estudantes e as alunas e alunos aqui desta faculdade de engenharia estar aqui e poder partilhar essas discussões e ouvir outros pontos de vista era muito útil quanto mais faltarem à escola mais ganham noutras experiências eu estou a dizer isto é choca mas a primeira vez que eu ouvi esta frase foi ao professor Mariano Gag ainda ele não era ministro nem sonharia sê-lo numa conferência no Instituto Franco-Português em Lisboa e entre muitas coisas ele disse claro que tirado do contexto fica estranho não é? mas disse que os alunos deviam faltar às aulas e vir às conferências e eu achei naquele momento que era uma pessoa com quem queria trabalhar e aconteceu tive essa felicidade e ele era engenheiro tirou o curso de engenharia e portanto era um engenheiro com eu acho que há engenheiros escritores os engenheiros têm uma cultura extraordinária portanto são muito especiais eu gosto sempre de ter um engenheiro por perto dei-me sempre bem com engenheiros por perto vamos abrir então portanto queria deixar essa nota positiva aqui pensei nisso muito boa tarde o meu nome é Renato Morgado provavelmente há aqui bastantes pessoas que me conhecem e é o meu longo currículo que me leva a atrever-me a falar eu fui professor na escola de engenharia praticamente desde a sua fundação mas sou profissional de engenharia ainda exerço engenharia há 57 anos no grupo FASEC sou atualmente o responsável pelo comitê de tecnologia do grupo FASEC isto leva-me a que eu poderia fazer muitos comentários sobre aquilo que eu ouvi sobre a evolução que houve no que se refere ao interesse dos jovens ou a atletividade que a engenharia exerce sobre os jovens poderia até conversar com aquela senhora sobre se a engenharia é sexy ou não é sexy eu sou casado com uma engenheira e achei que é bastante sexy e acho que a engenharia é bastante sexy mas não vou discutir isso não vou também discutir os estereótipos que há enfim se me autorizar eu gostava de ler uma rápida demora dois minutos uma pequena nota que escrevi sobre aquilo que me parece mais relevante nesta questão do comunicar engenharia que é qual é o interesse e o valor social da engenharia que também evoluiu ao longo destes muitos anos eu formei-me em 1959 portanto também variou muito ao longo destes anos o impacto e a importância social da engenharia permite-me que eu leia essa nota rapidamente eu vou lê-la porque não é difícil não é fácil dizer-la de cor mas peço portanto que tenham a atenção que o meu objetivo é tentar demonstrar o interesse social e a importância social da engenharia está aqui o meu para a ordem dos engenheiros eu tenho trabalhado bastante com a ordem dos engenheiros sou o mesmo conselheiro da ordem dos engenheiros acho que era muito importante pôr o stress nisto ser engenheiro é uma coisa muito importante da sociedade e isso é uma coisa altamente mobilizadora para os engenheiros para os jovens também mais uma coisa não vou meter nessa discussão entre o que é ser cientista e o que é ser engenheiro lamento muito mas ouvi aí confundir várias vezes o que é ser cientista com o que é ser engenheiro são duas coisas muito diferentes então se permite-me que leia por favor pronto o que eu escrevi foi mais ou menos assim a exploração do mundo em que vive e aprender com essa exploração integrando depois os resultados dessa aprendizagem no seu cotidiano e na sua luta pela sobrevivência e por uma vida melhor é qualquer coisa que está na natureza fundamental do homem esta atitude existe em todas as pessoas manifestando-se de formas diferentes em graus diferentes indo desde a exploração dos modelos mentais puramente mentais da realidade sem qualquer constrangimento como fazem os filósofos ou pela rigorosa aplicação do método científico como fazem os cientistas ou tentando dar realidade a modelos resultantes das possibilidades estéticas do conhecimento e da sensibilidade humana como fazem os artistas ou então aplicando o seu engenho e usando os conhecimentos disponíveis sejam eles de que natureza forem como fazem os engenheiros isso é que realmente é o que fazem os engenheiros todas as pessoas ao longo da sua vida num ou noutro momento ou mesmo durante uma grande parte do seu tempo ou menos parte do seu tempo mas todas as pessoas foram sempre algo de filósofos de cientistas e de engenheiros todas as pessoas têm estas três componentes umas mais cientistas outros mais filósofos outros mais artistas outros mais engenheiros nesta designação de engenheiros que eu estou a dar está contido um muito vasto grupo de pessoas correspondente a várias profissões economistas médicos legisladores arquitetos engenheiros propriamente ditos toda esta gente está encarregada daquilo que eu disse há bocado que é resolver o problema das pessoas com os conhecimentos disponíveis o que distingue de facto os engenheiros propriamente ditos é que os engenheiros de que nós hoje estamos a falar dos outros engenheiros médicos arquitetos economistas é que os engenheiros propriamente ditos são os verdadeiros agentes da transformação do mundo material tornando possível nesse mundo construir o complexo mundo das pessoas e das sociedades médicos economistas legisladores artistas etc só podem resolver os seus problemas e só podem viver depois dos engenheiros propriamente ditos terem resolvido os problemas mais básicos foi sempre assim desde caçar dominar o fogo inventar a roda a máquina de vapor regar as terras construir aparelhos de raio-x computadores autómatos construir edifícios estradas definarias só depois disso tudo feito é que os outros podem construir as sociedades mais ou menos complexas com que hoje vivemos há bem poucos dias visitei o consultório de uma das minhas filhas que é médica ginecologista dentro desse consultório e ela também trabalha num hospital num hospital padamédico também fui assim fui com ela ao hospital dentro do gabirete dela é tudo engenharia tudo engenharia e ela confia naquilo tudo que lá está e é com aquela engenharia toda que lá está que ela faz aquelas coisas milagrosas de ver se o menino é menino ou menina se o parto está se a gravidez está a correr bem ou mal é tudo engenharia e ela confia naqueles aparelhos que lá estão se aqueles aparelhos que lá estão não estiverem bem ela vai dizer às senhoras que vão lá à consulta que é menina afinal era menina porque é que os aparelhos estão a dizer errados estão a dizer errados portanto no entanto existe uma ideia da sociedade que legisladores médicos etc é que tratam dos problemas complexos da humanidade os engenheiros tratam dos problemas básicos aparentemente isto pode significar que o papel dos engenheiros da sociedade é um papel menor porque tratam dos problemas básicos mas pelo contrário é exatamente essa missão de resolver os problemas práticos básicos é essa missão que confere aos engenheiros na minha opinião uma enorme importância e uma grande dignidade uma vez que sem esses problemas resolvidos as pessoas e as sociedades não teriam as condições materiais e sobretudo mesmo as condições mentais para sequer reconhecerem os problemas habitualmente ditos complexos porque se os problemas básicos não estiverem resolvidos as pessoas não têm sequer disponibilidade mental para pensar nesses tais problemas supostamente complexos do caráter básico dos problemas cuja solução compete aos engenheiros não se deve concluir que esses problemas estão fáceis ou de fácil solução é preciso não confundir a palavra básico com fácil nunca foram fáceis estes problemas ao longo do tempo já que não foi na minha opinião certamente mais fácil ao homem dominar o fogo então do que construir uma central nuclear hoje o desenvolvimento das sociedades urbanas aponta claramente no sentido da complexidade crescente desses problemas básicos atingindo já situações de enorme complexidade isto quer dizer que se os problemas básicos de sempre dos quais sempre os engenheiros se ocuparam nunca foram simples serão cada vez mais complexos no futuro são só mais duas outras palavras os engenheiros são assim criadores de serem reconhecidos como tendo resolvido e de continuarem a resolver os problemas mais básicos e essenciais do homem e das sociedades humanas assegurando assim as fundações materiais e mentais sobre as quais essas sociedades se construíram e se continuam a construir este é um valor real e uma grande honra que conferem aos engenheiros e às engenharias uma dignidade que deve ser claramente afirmada claramente afirmada por todos claramente afirmadas pelos engenheiros engenheiros que devem assumir com muito orgulho a responsabilidade social que daí lhes adveem era só isto que eu queria dizer muito obrigado muito boa tarde a todos de novo só uma pequena retificação a sessão toda a comemoração dos 41 anos da escola decorreu durante toda a semana e nós já tivemos a visita dos psicólogos orientadores vocacionais de escola já tivemos a visita de pais e já tivemos a visita de alunos também que andaram a percorrer os laboratórios achamos que para esta nós queríamos acima de tudo aprender nós próprios aprender com o que estamos a ouvir relativamente à questão dos engenheiros sexy eu estou totalmente de acordo consigo as engenheiras são sexy estou de acordo mas o principal questão que lhe gostava que discutissem ou que nos ajudassem é uma visão que tem sido prespassada para o exterior que o engenheiro é o operário do século XX e XXI o fim do século XX e XXI é a pessoa por conta doutrina quando é empreendedor passa e aqui uma colega rocha armada da economia gestão vai ficar agradado passa a gestor como o caso do pelo menos do Azevedo por exemplo deixa de ser engenheiro e passa a ser gestor ou dono ou patrão ou principal acionista qualquer o que quiserem a maior parte das vezes a visão que temos é que nós trabalhamos para um gabinete para uma empresa e isso é muito menos atrativo que ser médico do que ser gestor do que ser outra coisa qualquer esta é uma visão que eu tenho da nossa grande dificuldade em transmitir aos jovens que podem ser tão bem sucedidos como em outras profissões desculpem que eu gostava de voltar ao princípio que levantou a questão porque é que e ali é um um colega professor das escolas secundárias básicas e secundárias eu tenho acompanhado o que acontece com os meus netos e são todos que têm acontecido o mesmo há o terror da matemática o terror da matemática e isso é que tem desviado uma grande parte dos alunos dos cursos de engenharia porque dizem logo que é um terror da matemática e o terror da matemática centra-se numa coisa chamada gáve viu que nem se chama isso lá dentro que não é uma gávea qualquer é uma cambada de pessoas que nunca foram professores tenho a certeza absoluta que não foram professores e que mandam tudo até quase obrigam-os a pegar na mão do professor para aquilo que ele tem de dar aquilo que ele é obrigado coisas elementares que não são dadas porque por exemplo o domínio da matemática quem tiver o cuidado de ver o que se dá do primeiro até ao décimo segundo ano chega a conclusão que há superposições uma quantidade de superposições e falhas fundamentais ao caso do meu neto que está agora no sétimo ano não saber aquilo que já se sabia na terceira classe ou antigamente como seja ir ao mercado fazer uma série de compras e saber se entregar 20 euros chega para pagar ou se falta dinheiro isso nos ensina coisas práticas e de os meus netos e estão aqui muitos alunos que podem testemunhar isso chegarem aqui e para tirar um curso tem de tirar naturalmente as matemáticas básicas e quando chegam as matemáticas básicas chega a conclusão que aquilo que lhe ensinaram no décimo segundo ano não serviu para nada porque confunde-se lá no GAVE cheirada matemática com saber matemática portanto eu julgo que esse é um ponto absolutamente fundamental enquanto deixarem lá ficar esse GAVE e não darem liberdade aos professores de ensinarem aquilo que é a sua profissão ensinar matemática é matemática prática aquela que é precisa para resolver problemas enquanto não chamou a atenção e muito bem do ensino profissional não voltarmos a ter um ensino profissional com escolas comerciais e industriais mas verdadeiras com o equipamento apropriado porque os governos ou dos governos que temos tido todos eles têm pensado que as empresas que têm de resolver esse problema não é as empresas porque as empresas podem treinar pessoas para essa mesma empresa não vão treinar para a generalidade não vão formar especialistas de mobiliário não vão formar especialistas de texto e teados e outras coisas do género não vão não vão ensinar isso enquanto não ensinarem isso e não vamos a parte nenhuma claro eu tenho um grande amigo que morreu há uns anos e que ajudou construir esta universidade como ajudou construir o Veiga Simão de Lourenço Marques que eu cheguei-lhe a dizer olha quando fores ministro vê-se das dignidade aos profissionais às escolas comerciais e industriais àqueles que são das escolas comerciais e industriais se te dás dignidade porque eles têm tanta dignidade como aqueles que seguem a carreira para serem para serem médicos ou entrarem na universidade pela via chamada normal precisa-se de dignidade existe existe o mesmo grau de conhecimento existe o mesmo grau de conhecimento nomeadamente em relação à matemática mas tem necessidade de dignidade não pode haver duas raças uma raça que entram que é via profissional e os outros que é toda a manhã não tem de entrar para a mesma vitola ora bem acontece e as universidades têm culpa total nisso que deixaram os governos de chegar a isso entram-se na universidade sem consultar a universidade não há parte nenhuma no mundo e isso aconteça entram aqui os engenheiros sem consultar a universidade só no princípio do 25 de abril é que eu e outros que éramos engenheiros ou digamos da engenharia fizemos os pontos de entrada na universidade havia havia necessidade de fazer provas para entrar na universidade acabaram com isso por uma questão de racismo também dizendo que os professores do ministério não têm nada que ter o nariz no ensino secundário e vice-versa ora bem não é nós fizemos uma comissão para fazer os pontos em que eram alguns professores do ministério e professores do ensino secundário e não houve nenhuma briga com isso foram pontos equilibrados e coisas decentes porque fazer um ponto fazer um ponto não é coisa fácil não é coisa fácil não é essa coisa lá do grave que faz uma cheirada mas atrapalhada a qualquer que não tem a mínima noção do que pedagógica do que é fazer e com isso traumatizam gerações e gerações tenho netos que já estão nesta Universidade do Minho outros estão na do Porto e outros estão no sétimo ano e tenho visto que não se resolveu nada a esse respeito quando resolverem isso a esse respeito há uma possibilidade de entrar e depois de saberem de facto aquilo que vai acontecer no futuro quer dizer a empregabilidade e a empregabilidade é fundamental e era preciso que Portugal ao menos copiasse aquilo que fazem os outros os lycées franceses dão aos alunos as empregabilidades quer dizer dizem há tantos lugares este país ou o mundo inteiro outra coisa também estúpida é dizer-se que se faz engenharia a Universidade para quê? a Universidade do Minho é só para servir o Minho não a Universidade uma Universidade é para servir o mundo inteiro o facto de uma pessoa não haver construção civil em Portugal há na Colômbia há no México há em todo o mundo o que aqui se produz o engenheiro que aqui se produz tem de ser para o mundo inteiro e a imprensa tem culpa de tudo isso porque lança essa ideia como não existe construção em Portugal não vale a pena ir para a engenharia muito menos para a engenharia civil isso é perfeitamente estúpido mas os jornalistas nunca os vi nos congressos de engenharia civil em que eu estive tenho 43 anos de engenharia corri o mundo inteiro e em Portugal nunca lá há jornalistas nunca anunciam sequer os fóruns onde se discute engenharia onde estão os últimos progressos de engenharia isso também é uma culpa enorme e os governos todos os desgovernos temos tido a mesma coisa porque dizem que não se pode emigrar não se pode emigrar então Portugal desde o seu nascimento foi sempre um país de imigrantes há mais portugueses fora de Portugal do que dentro de Portugal como é são essas tolices todas para aí se dizem todos os dias e que são corroboradas pelos meios de comunicação social que são um grande obstáculo para a entrada na engenharia posso só defender um bocadinho a nossa honra agregada posso só defender gostava só de dar um exemplo de uma colaboração entre um grupo de jornalismo que era o público e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto que durante algum tempo publicou uns vídeos que era a engenharia num minuto eram vídeos produzidos pela Faculdade de Engenharia e que estavam no site do público que é um dos principais com apoio do Ciência Viva exatamente que é um dos principais jornalos nacionais eram vídeos curtinhos como o próprio nome indica das diversas áreas de engenharia acho que foi uma iniciativa muito bem sucedida e que pode ter algum impacto só um outro exemplo que não é desta ordem foi a Hora do Código acho que também foi uma iniciativa é mundial mas que teve alguma participação nacional acho que me deu um bocadinho incipiente mas só para deixar alguns exemplos como também fazem pois queres responder respondemos se calhar respondemos e já eu pegava já nessa da questão do código não é portanto daquilo que hoje é uma tendência é uma tendência de facto crescente e mundial da introdução muito precoce da aprendizagem do código da programação coincidentemente com o momento em que em termos nacionais calculadoras nas salas de aula nem pensar a tirar quer dizer quando estamos com tendências mundiais dizer estamos temos que entrar noutros patamares temos que entrar noutras linguagens e as questões do desenvolvimento das competências das competências matemáticas da literacia matemática a introdução destas destas novas técnicas têm que ser cada vez mais precoce nós de facto não podemos deixar dizer que nos últimos anos tivemos alguns retrocessos nessa matéria dizendo não, não isto tem que se regressar às bases senhor professor a questão há de facto um conjunto há um problema ainda por resolver de um conjunto muito grande de jovens que em qualquer ponto ou num determinado ponto do seu percurso é de facto maltratado e bem cortadas por mecanismos de facto completamente enviesados de seleção nomeadamente na área da matemática dizendo como contextualização que nós vamos ver a realidade é esta se nós fizermos uma retrospectiva nós temos hoje um em volume um volume muito maior de jovens competentes na área das ciências e na área da matemática do que tínhamos porque temos um número muito maior de jovens nas escolas do que tínhamos há 10 ou há 20 anos atrás temos um número muito maior de jovens nas universidades do que tínhamos há 10 ou 20 anos atrás e se considerarmos que estamos a trabalhar com um universo mais abrangente mas também estamos necessariamente se pegarmos nos 10% melhores de agora que são muitos mais do que os 10% melhores de há 20 anos eles são tão bons uns como outros esta é a ideia que eu tenho as pessoas aqui na universidade farão o mesmo exercício a questão é que de facto queremos precisamos de muitos mais e por isso é que eu acho que é quase criminoso em qualquer momento fazer-se o discurso anti enfim valorização do procedimento de estudos ou da aprendizagem ou do da formação de nível superior não é aceitável e eu nessa nessa parte julgo que de facto as academias deviam fazer mais eu julgo que as academias em geral a escola de engenharia as escolas de engenharia pelo país e das outras áreas do saber não podem digamos conviver pacificamente com algumas coisas que necessariamente estão a prejudicá-las e objetivamente estão a prejudicá-las não direi que a prazo a condená-las a qualquer tipo de extinção em massa mas localizadamente temos visto isso em determinadas áreas de formação nas engenharias não falámos aqui hoje abordámos lá fora a questão da engenharia têxtil e daquilo que foram as vicissitudes da engenharia têxtil aqui na Universidade de Minho é um exemplo claro disso e eu acho que a academia não pode conviver passivamente ou pacificamente com algumas coisas que se observam eu disse na minha primeira intervenção a escola de engenharia no que diz respeito ao ingresso dos alunos no primeiro ciclo alunos enfim os alunos portugueses pelo menos está absolutamente dependente daquilo que forem em cada ano os resultados de dois exames matemática e física e química têm a noção com certeza alguns mas para outros poderão não ter permitam-me só a partilha destes números o ano passado em Portugal Portugal todo público-privado houve foram 33.343 alunos a fazer o exame de matemática e há internos isto é alunos que ao fim de três anos os professores consideraram que tinham pelo menos dez que tinham iam ser admitidos a exame como interno portanto tiveram pelo menos dez na média dos três anos mais de 33.000 alunos 23.000 tiraram obtiveram no exame mais do que os tais 95 pontos que são a nota mínima de ingresso portanto 30% 30% está logo arrumada no que diz respeito aos ingressos na matemática na física e química 28.000 alunos destes dos internos não é dos que os professores do secundário chumbaram é dos que os professores do secundário enfim têm as condições mínimas para ir como interno exame de 28.000 alunos 14.000 tiveram mais do que 95 pontos reparem aqui é um corte logo de 50% se formos observar à base de dados nacional o que é que aconteceu aos alunos de 10 bem aqueles onde a gente pode admitir bem aqui alguns se calhar não tinham bem 10 levaram 10 bem vamos levar o exame e logo se vê o que é que lhes acontece o ano passado que foi um ano anormal na matemática desses alunos internos de 10 reparem a amostra não é tão pequena assim eram 5.000 alunos pouco mais de 5.000 alunos 2.000 tiveram uma nota em exame que lhes permitiu passar à disciplina isto é uma nota superior a 8.500 mas nos alunos de 10 o habitual na matemática é uma coisa na casa dos 10% isto é o aluno que vai com 10 a exame 90% chumba há aqui alguma coisa que não está bem e perdoem-me não é possível com números destes não é possível a explicação não pode ser só que toda a gente pelo país todo está a ensinar mal e está a aprender mal há de facto aqui distorções muito sérias e que a academia estava bem posicionada para questionar nas diferentes áreas de saber se formos a outros exames podemos fazer discussões anáuvas há distorções muito sérias e há gente que está a ser desbaratada há futuros que estão a ser desbaratados há expectativas pessoais vontades pessoais que estão a ser desbaratadas há conta desta entronização dos exames reparem nos discursos dominantes sobre os exames todos eles partem de uma espécie de dogma de fé o exame está sempre bem tudo o resto é que está mal ora isto é questionável e a academia tem que questionar isto a academia tem que questionar isto tem que questionar de facto o que é que quer para fazer um bom engenheiro o que é que quer do ensino secundário para fazer um bom engenheiro o que é que é absolutamente decisivo para fazer um bom engenheiro quem diz um bom engenheiro diz um bom licenciado ou mestrado de outra área qualquer e fazermos a aflição por essa por essa por essa por essa vitola é certo talvez valha a pena enfim dizê-lo frontalmente nestas nestas ocasiões que tivemos anos de desvario aí mais para trás quando certas escolas certas academias aceitaram sabemos que por razões várias mas condescenderam com admitir alunos que não tinham de facto requisitos mínimos e provavelmente isso também ajudou para que estejamos agora num outro extremo mas não pode deixar de ser questionado de facto se faz algum sentido porque depois perdoa-me estou a alongar mas há um outro drama sabem onde é que estamos depois a desperdiçar uma grande parte daqueles que são os melhores na matemática e nas ciências na medicina na medicina para depois para depois muitas vezes não haver percursos académicos nem pessoais bem sucedidos nessa área porque de facto estamos aqui com um conjunto de distorções que não pode ser há decididamente alguma coisa está mal nisto e muita gente se está a perder muita gente com vontade muita gente com capacidade podemos reverter aqui muitas coisas de facto e podemos fazer muito mais naquilo que sejam a colocação de outro tipo de desafios aos jovens a presença dos docentes e investigadores do ensino superior nas escolas no contacto direto com os jovens em palestras que se podem fazer lá em trabalhos práticos em projetos em desafios em concursos em feiras de ciência em demonstrações práticas do que é que são as aplicações do conhecimento e do que é que é o papel da engenharia no mundo na vida das pessoas as possibilidades que existem de facto de termos também nesta área do conhecimento os engenheiros como agentes de inovação como empreendedores como criadores e isso e é por aí que se vai fazer a captação cada vez maior de jovens para estas áreas que como em muitas outras de que e os jovens querem saber isto as famílias querem saber isto e de facto é muito importante que o possam saber quer através daquilo que se devem nas escolas mas também pelos testemunhos diretos dos agentes ouvir agora quero falar um pouco também sobre esta questão que o professor João Monteiro levantou sobre o papel do engenheiro se quiser também falar também sobre esta questão que estamos a debater agora eu pegaria na questão sobre o papel do engenheiro a universalidade do engenheiro portanto a escola não forma engenheiros a nível regional obviamente que hoje a profissão de engenheiro é transversal é mundial e até a nível da empregabilidade e do acompanhamento do engenheiro a ordem tem estabelecido contratos de reciprocidade quer a nível de mobilidade a nível europeu quer com a confeia recentemente para para o Brasil que teve as suas dificuldades mas que se concretizou portanto à livre mobilidade do engenheiro brasileiro no mercado europeu quer o contrário a partir do de Portugal portanto de forma livre pode-se deslocar para o Brasil e para parte da América Central temos acordos com o Panamá com a Colômbia a nível dos Palop com Cabo Verde com Angola com Moçambique e portanto obviamente que a engenharia é de mobilidade é universal eu também concordo consigo quando fala nos técnicos intermédios com pena portanto vejo que as escolas o ensino secundário e as escolas industriais tinham um papel fundamental na formação de técnicos intermédios grandes empresas sustentavam os quadros intermédios precisamente nas escolas industriais eu fiz o meu percurso secundário numa escola industrial onde tirei um curso de montador eletricista onde tinha uma componente prática fortíssima foi fundamental na persecução do curso superior eu até muitas vezes tive vantagens em relação a colegas meus face ao não ao prático que detinha e portanto hoje eu sou um quadro superior de FIA numa autarquia estão aqui autarcas se abrirmos um concurso para admitir engenheiros são centenas que concorrem ao concurso mas por exemplo se abrirmos um concurso para um eletricista ele até fica deserto algo se passa eu acho que na nossa sociedade a pirâmide tem que estar devidamente escalonada ela está com assimetrias enormes há um papel aqui importante que as instituições as academias têm que perceber têm que identificar e têm que solucionar isto é fundamental na escala da economia e é fundamental na escala do sistema produtivo só assim é que podemos percepcionar um sistema equilibrado e um sistema justo todos estes problemas estão na avaliação estão nas políticas estão na envolvência de todos os agentes na análise no diálogo com bom senso sem afrontamento e só assim é que nós conseguimos fazer o caminho de forma integrada eu percebo professor a matemática é difícil a física e a química também são difíceis são trabalhosas mas quando a sociedade não distingue e não valoriza o trabalho e não diferencia quem tem trabalho a montante e quem se sacrifica obviamente que tudo depois se desvia para o facilitismo nós não podemos tratar por igual aquilo que é diferente ou seja permita-me só muito rápido eu percebo o seu discurso e provavelmente está no mesmo foco que eu mas é um discurso muito armadilhado porque a questão é esta nós temos os jovens hoje a trabalhar imenso na matemática a trabalhar imenso na física e química sabem muito das muitas minudências que muitas vezes lhes exigem e não têm interesse nenhum em termos académicos em termos futuros nunca trabalharam tanto como trabalham hoje nunca foram tão performativos como são hoje nunca foram tão não têm os desempenhos não têm tanta gente com desempenhos de tanta qualidade como têm hoje não tinha atrás não tinha e a questão é que têm depois exames que são absolutamente seletivos são exames que são feitos à procura de eliminar gente os senhores engenheiros presentes os catedráticos presentes das áreas das matemáticas e de todas essas cadeiras façam-me o exercício modesto de pegar no exame do 12º ano da física e química ou da biologia ou da matemática consoante for a respectiva área e procurem fazer aquele exame responder aos detalhes aos pormenorzinhos não é a mosca é da nervura da asa da mosca para pegar afim uma metáfora da biologia e qual é a relevância disto para apurar de facto uma preparação base de nível secundário para se fazer um percurso de ensino superior temos um conjunto enorme de jovens de elevado potencial que estão a ser desbaratados e não é nada verdade trabalham hoje muito mais e estudam muito mais e sabem muito mais do que sabiam na minha geração na vossa geração em qualquer geração para trás se tivermos digamos a modéstia de fazer a comparação nos termos em que deve ser feito eu passava outra vez eu queria dizer ainda uma coisa a propósito daquilo que o professor João Monteiro levantou mas eu acho que devemos ainda passar mais pessoas da assistência porque senão o painel fala demais alguém mais? Digam lá Mais alguém? Ou temos repetentes? Sim, começamos por ali e depois aos repetentes Olá o professor Granada e a Sara falaram há pouco do papel da comunicação na desmistificação da engenharia de que forma é que as instituições de ensino superior e no geral os centros de investigação podem simplificar as matérias de que forma é que nós conseguimos chegar por exemplo eu não sou engenheira trabalho na escola de engenharia no gabinete de comunicação muitas vezes é difícil ver aos investigadores que é importante comunicar à sociedade civil aquilo que fazem que sugestões é que têm para a escola de que forma é que nós podemos fazer chegar a informação aos médias e à sociedade civil do bom que se faz aqui na escola e da influência que essas coisas boas que se fazem todos os dias têm na vida de cada um Vamos faz favor exato eu sim e depois aqui o professor também pediu não, não eu prometo que é a última vez que intervenho e é muito rapidamente eu reconheço perfeitamente sei perfeitamente que ou para começar o professor Bairroes Batista tem netos que eu também tenho eu tenho 15 mas é que sei perfeitamente do que é que estou a falar eu sei que há um grave problema com o ensino da matemática concordo com você sei perfeitamente disso e com o ensino da física mas o tema de hoje é comunicar engenharia não é por causa disso que as pessoas vão ouvir a engenharia eu ao fim de 57 anos de ser engenheiro assisti à evolução o engenheiro de hoje em dia é um engenheiro perfeitamente anónimo quando eu me formei o engenheiro era o senhor engenheiro hoje não é hoje é anónimo o senhor quando entra no método do corpo não faz a mais pequena ideia das centenas de engenheiros que estão em guifões numa sala de comando a comandar aquilo tudo o senhor nem sequer faz ideia do nome nem da quantidade de engenheiros que estão por trás daquilo tudo portanto o que é preciso é aquilo que eu disse há pouco que é conseguir transmitir a mensagem que ser engenharia é uma grande honra é uma profissão extremamente recomendável extremamente admirável porque são os engenheiros que resolvem os problemas essenciais do homem e que permitem a construção das sociedades em que os homens vivem hoje se a gente conseguir transmitir isto aos jovens isto é altamente motivador eu fui professor aqui durante anos e tive este problema constantemente convencer os meus alunos que ser engenheiro é uma grande honra os jovens ficam encantados com a ciência com aquelas coisas mirabolantes que há bocado contou lá nessas coisas engraçadíssimas das coisas que andam sozinhas e mais outras coisas mas não é disso que se trata o que se trata é de garantir que tudo aquilo que está à nossa volta que é tecnologia por tudo quanto é sítio funciona e é fiável eu vou uns rapazes e umas raparigas que o fizeram que a gente nem sequer sabe quem são e isso eu vou usar uma palavra talvez que possa ser mal entendida mas arrisco-me a usá-la eu formei-me em 1959 como disse há pouco e assisti pouco a pouco a uma proletarização da profissão de engenheiro o que levou a que o engenheiro dissolveu-se na sociedade mas que os jovens não são atraídos e não estão dispostos a fazer o sacrifício da física e da matemática é um curso extremamente difícil trabalhoso só para terminar termino já rapidamente tenho dois filhos médicos e fiz com uma das com essa minha filha que há bocado referi a seguinte aposta que em duas semanas sabia tanta tanta anatomia como ela e assim fiz peguei nos calhamassos a anatomia estudei aquilo tudo ao fim de 15 dias estou aí tanto como ela na matemática não é assim nem na física são anos de trabalho aturados uns atrás dos outros por camadas não se improvisa é preciso um sacrifício grande é preciso ter uma grande vontade de ser engenheiro e o tema que estamos a tratar hoje é comunicar engenharia é preciso comunicar às pessoas aos jovens etc o que de facto é engenharia e o encanto que tem a engenharia e a importância que tem a engenharia a nobreza que tem a engenharia na sociedade nessa altura o jovem essa nobreza tem que ser naturalmente recompensada também não podemos estar numa sociedade em que os jovens fazem que empresas como engenheiros ganham o salário mínimo isso começa a acontecer também já com os médicos assim é claro que ninguém quer ir para a engenharia portanto é preciso dar à engenharia a dignidade e a importância que ela de facto tem portanto que se fala de comunicar a engenharia é este o ponto fundamental o resto é tudo verdade ensina-se mal matemática ensina-se mal física os cursos não deviam ser assim deviam ser assados mas isto é o ponto fundamental Obrigado há aqui alguém que tinha Obrigada Boa tarde meu nome é Paula Lou eu sou assessora de comunicação de uma plataforma daqui da Universidade de Domingo eu sou licenciada em comunicação pela Universidade de Domingo portanto eu percebo a dificuldade que a colega penso que é Dina ou Diana estava a dizer que às vezes é difícil sensibilizar os engenheiros para a importância de comunicar isto cá para fora mas também sinto outra dificuldade principalmente quando lido com jornalistas de sensibilizar para a importância de divulgar isto a Sara ao bocado elencou uma série de coisas que me parecem muito importantes até que deu para fazer um exercício e é verdade eu própria cometo esse erro quando produzo conteúdos mesmo internos eu refiro-me sempre às pessoas como investigadora nunca me refiro a eles como engenheiros portanto é uma coisa que tenho que melhorar mas pergunto do lado de um assessor de imprensa no sentido da pergunta que a colega fez do lado de um assessor de imprensa também o que é que o assessor de imprensa pode fazer para ajudar o trabalho de um jornalista obrigada começamos queres começar tu não, não ok eu primeiro queria relativamente àquilo que o professor João Monteiro disse enquanto o professor João Monteiro estava a falar eu estava-me a lembrar de quem é que foram digamos do ponto de vista da imagem de sociedade não é? quem são os últimos engenheiros de Portugal não é? quer dizer não falando destes políticos não é? destes dois últimos que foram primeiros ministros e que a quem eram referidos como engenheiros não é? os últimos engenheiros a quem os a quem a quem precisa dizer eu sei sim a maneira como estamos a falar da imagem não é? da imagem pública da imagem quando se fala de engenheiros fala-se de quê? não era isso que falava há bocadinho e eu acho que há dois casos de pessoas que apareciam nos média como engenheiros que era o engenheiro Edgar Cardoso e o engenheiro Sousa Veloso e são provavelmente os últimos que nos lembramos de aparecerem e o engenheiro Segadens Tavares não é? sim o grande o autor da Paula menos eu acho que menos mas do ponto de vista mediático parece-me que estes dois eram aqueles que apareciam com mais frequência como mais frequência como engenheiros e portanto é exatamente isso que diz ou seja quando atingem um certo patamar o engenheiro Rui Reis é um exemplo é o cientista cientista diretor do laboratório professor e a palavra engenheiro desaparece quando nós nos quando nós nos referimos a essas pessoas sobre as perguntas que fizeram sobre os média as perguntas não são fáceis de responder porque primeiro digamos há uma situação que me parece clara é que no que diz respeito aos média portugueses esta é uma profissão em riscos de extinção não é? esta é uma profissão que não ou seja as pessoas que efetivamente estão nos jornais e nos órgãos de comunicação social e que se interessam por ciência e que escrevem sobre ciência são neste momento cinco só é a Sara Sá é a Filomena Naves no Diário de Notícias é o Nicolau Ferreira e a Teresa Firmino no público a Ana Gerschenfeld foi-se embora nesta última saída de jornalistas do público e portanto já não conta e é a Vera Novaes no Observador são estes os jornalistas que escrevem sobre ciência em Portugal nas televisões e nas rádios não há qualquer jornalista especializado em ciência e tecnologia há um ou outro que se interessa pela área muito pouco mas desde que o Vasco Trigo aqui há três ou quatro anos saiu da RTP acabou não há nenhum jornalista especializado e que se interesse na área e portanto eu acho que isso é um problema acrescido também tem a ver com o que aquela colega perguntava é um problema acrescido assim ok passa-se para os médias mas quem é que lá está para escrever essa informação e isso é um problema não é só traduzir a informação é também ter alguém nos médias que recepciona essa informação e que a transmita há claramente falta há claramente falta de notícias de notícias sobre o patrão às vezes não me deixa eu acho que o que acontece o que acontece nos momentos nos momentos em que estamos agora eu acho que já não é uma questão de eu acho que é uma questão das redações estarem reduzidas à sua expressão mais ínfima eu podia lhe dar imensos exemplos conheço muito bem o público sei que nos últimos anos da última da última vez saíram 48 pessoas desta vez saíram mais 15 e quando um jornal tem menos 53 jornalistas vai escrever menos não há hipótese nenhuma de escrever mais nenhuma por mais que nós tentemos e portanto quando o jornal tinha especialistas em determinadas áreas essas áreas foram-se perdendo aos poucos o público tinha para dar um exemplo das pessoas que saíram que não têm nada a ver com as áreas que estamos a falar aqui todos os jornalistas da última saída do público na última naquela que foi há 3 anos saíram todos os jornalistas que faziam justiça no público todos os 3 que faziam justiça saíram os 3 ao mesmo tempo saíram o único jornalista que fazia religião e portanto posso dizer isto porque tenho conhecimento de causa conheço uma pessoa quando a saída aconteceu exatamente no mês em que morreu o cardeal patriarca de Lisboa a saída desse jornalista de religião quem fez o perfil do cardeal patriarca de Lisboa foi um estagiário meu aluno estava lá a estagiar portanto entregou-se o perfil de uma pessoa que esteve não sei quantos 20 anos à frente da igreja portuguesa a uma pessoa que tinha acabado de chegar ao jornal portanto isto é o que está a acontecer portanto é muito difícil levar as notícias até dentro dos órgãos de comunicação social e depois há também uma dificuldade acrescida é que quando temos menos pessoas e eu estou a ser peço desculpa se calhar estou a ser o mais claro possível quando há menos 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 pessoas o que é que se faz? enche-se as secções de ciência e tecnologia das coisas mais fáceis de fazer que é science e nature e New England Journal of Medicine e Lancet etc porque recebem-se os press releases com uma semana de antecedência eu sei tudo eu iaçar nós sabemos tudo o que vai sair na science da próxima sexta-feira e tudo o que vai sair na nature de quinta e tudo o que vai sair no JAMA na próxima quarta-feira e por aí adiante porque eles dão-nos os press releases com uma semana de antecedência com tudo lá escrito contactos de móvel de todos os investigadores que estão disponíveis para falar às vezes fulano de tal fala inglês e espanhol fulano de tal se quiser fazer entrevistas em italiano e não sei o que telefone para este móveis e há uma pressão enorme para fazer esse tipo de trabalho e por outro lado sinto também e digamos é a única crítica que posso fazer do ponto de vista daquilo que chega até aos jornais sinto também que às vezes essa informação não chega sendo que mesmo que chegasse teríamos estes problemas todos mas a informação não chega e muitas vezes os gabinetes das reitorias eu digo não digo isto especificamente sobre a reitoria da Universidade do Minho digo em geral muitas reitorias escrevem sobre aquilo que o reitor faz ou aquilo ou um congresso que o reitor apareceu ou aquilo em que esteve presente o conselho científico de não sei o que ou recebeu o primeiro ministro da Noruega ou e muitas vezes a ciência não aparece nos comunicados de imprensa eu não estou a dizer que é o que acontece no Minho aliás eu quando costumo dar exemplos o que me acontecia quando eu era jornalista no público havia quando eu precisava de falar com o reitor por exemplo o professor Mariano Gago fazia uma coisa qualquer e às vezes queríamos ouvir tínhamos que ouvir a opinião dos reitores eu já sabia que havia dois sítios para onde eu conseguia falar com o reitor em menos de dez minutos que era a Universidade do Minho e a Universidade de Aveiro e eu sistematicamente o que é que os jornalistas fazem? sistematicamente telefonam para aquela pessoa que está mais disponível o Minho nesse aspecto o gabinete de imprensa funcionou pelo menos durante o tempo em que eu era jornalista funcionava muitíssimo bem eu conseguia rapidamente telefonar e dizer assim ah o seu reitor não está agora mas dentro de dez minutos ele telefona-lhe dê-me o seu número faz favor e era às vezes o próprio reitor que telefonava e eu conseguia falar com ele rapidamente se eu telefonasse para Coimbra porque o seu reitor está não sei onde está não sei em que talvez me daí uma semana eu conseguisse falar com ele quando é uma coisa que eu preciso naquele momento portanto a disponibilidade também é muito importante e às vezes o fazer chegar as descobertas que se vão fazendo até aos órgãos de comunicação social é o único conselho que eu posso dar porque eu acho que há pouca ciência portuguesa nos jornais exatamente por causa disso e também acontece sempre a mesma coisa que é nós muitas vezes ouvimos sempre os mesmos cientistas não é? há sempre esta queixa não é? quando eu falo para uma audiência desta é sempre os mesmos vocês só sabem entrevistar o fulano de tal e o fulano de tal e o fulano de tal e normalmente não estamos a falar de ciência estamos a falar de engenharia engenharia e o sítio correto o sítio correto o sítio correto não estou a subestimar a importância dos órgãos de comunicação mas o sítio adequado o sítio correto para que um jovem perceba o que é ser engenheiro perceba a importância de ser engenheiro perceba a dignidade de ser engenheiro perceba o encanto de ser engenheiro é nas escolas sim mas eu estou só a responder basicamente a falar de cientistas e além disso os órgãos da comunicação social estão a julgando eu estou apenas a responder as perguntas eu estou apenas a responder as perguntas que me fizeram eu estou apenas a tentar colocar as coisas no sítio em que elas são se chama-se comunicar engenharia comunicar engenharia é o sítio correto para comunicar a um jovem repito o que é ser engenheiro engenheiro é uma profissão cientista é outra profissão explicar o que é ser engenheiro explicar qual é a dignidade dessa profissão explicar a importância dessa definição onde isto tem que ser criado é quando o jovem está naquelas idades de escolher deixa-me só dizer uma coisa eu estou apenas a responder às perguntas que me fizeram sobre como é que a ciência se quiser a engenharia chega até aos média portanto é apenas isso que eu estou a tentar responder outra questão que acontece muitas vezes é quando digamos a repetição das mesmas pessoas e acontece esta repetição nós sabemos que esta repetição acontece por uma razão muito simples que é que às vezes que é uma questão importantíssima que é a questão da disponibilidade ou seja eu sei ou seja e os jornalistas sabem que há cientistas que estão sistematicamente disponíveis eu preciso de um cientista para falar sobre há uma descoberta nova sobre pirilampos eu vou tentar arranjar um especialista em pirilampos e não consigo passo para um especialista em insetos o especialista em insetos não está disponível eu passo para um zoólogo não dá passo para um biólogo em última instância eu chamo o professor Marcelo Rebelo de Sousa que falará sobre qualquer falará sobre qualquer tema desde a seleção nacional de futebol até portanto e é isto que acontece nos média eu peço desculpa ter feito esta piada mas é isto que acontece ou seja eu vou se o cientista por isso é que eu digo quando um jornalista vos contactar por favor falem com esse jornalista o jornalista andou à procura do vosso nome percebeu que vocês eram as pessoas especializadas para falar sobre este campo da engenharia é a pessoa que mais sabe se a pessoa diz ah eu não falo é pá então eu vou para um generalista qualquer ou seja para falar sobre o prémio Nobel uma coisa muito específica eu às vezes nós fazíamos isso no jornal o prémio Nobel da física é atribuído eu normalmente telefono para uma ou duas pessoas que eu conheço muito bem há anos e com quem eu confio e digo assim quem são as pessoas em Portugal que mais sabem deste campo e a pessoa diz é pá isso talvez um grupo na Universidade do Minho para darmos um exemplo e há um outro grupo de engenharia também muito bom na Universidade do Porto que é o do professor não sei o que não sei o que mais e eu vou tentar esses dois grupos e se essas pessoas não estão disponíveis eu vou piorando essa informação vou digamos degradando essa informação até perguntar a uma pessoa e portanto normalmente as pessoas aparecem por causa disto também há jornalistas como é óbvio como em todas as profissões também há jornalistas preguiçosos que vão diretamente àquele que já tem a certeza absoluta que apanham e que falará sobre qualquer tema peço desculpa agora fui eu que falei demais Sara só Paula além disso que o Granado já disse e é difícil porque o Granado sabe tudo sobre comunicação de ciência é difícil acrescentar alguma informação mas se calhar eu não tenho nenhuma minha experiência de contato com as universidades e com os investigadores é melhor possível eu sinto que há uma grande disponibilidade uma grande vontade de explicar o que se faz e acho que houve um trabalho eu sou jornalista há 15 anos mais ou menos e houve um trabalho extraordinário nas universidades nesse sentido quando eu comecei era bastante mais difícil quase não havia gabinetes de comunicação a internet também ainda não era como hoje em dia os contatos dos investigadores não estavam tão disponíveis como estão hoje em dia portanto houve um caminho enorme que foi feito e que nos facilita bastante o trabalho o meu problema maior hoje em dia é selecionar o que é que eu faço há sempre muito assunto eu tento dar prioridade aos temas nacionais tento dar destaque ao que se faz nas universidades portuguesas ou nas escolas de engenharia portuguesas quando há oportunidade o meu problema maior é selecionar e eu sou a única pessoa a fazer ciência na visão e o que eu tento muitas vezes é contaminar entre aspas os meus colegas de outras áreas e convencer pessoas da economia ou até pessoas da política ou pessoas do internacional a tocar assuntos da área da ciência ou então eu tenho uma secção na qual escrevo que não é a secção de ciência é a sociedade portanto a ciência não tem uma secção ou então tento publicar peças fazê-las eu e publicar noutras secções portanto se calhar uma forma de aumentar a divulgação é dar um tom vamos pensar que é uma descoberta ou que é uma inovação que é uma invenção que pode ter um potencial económico muito grande se calhar o press release ou a forma como se trata o assunto pode realçar isso e depois a engenharia estar lá pelo meio mas a forma de atrair porque aí consegue-se chamar a atenção de outro tipo de jornalistas e nós somos só cinco ou seis estamos em vias de extinção portanto se calhar é importante e a economia é uma área que está muito na moda e que tem uma grande repercussão nos jornais e em todo o lado portanto se calhar essa pode ser uma estratégia ou a parte da tecnologia a parte da informática tentar encontrar outros ângulos outros pontos de vista naquele material que vocês pretendem comunicar é uma estratégia porque é a estratégia que eu próprio uso na revista para tentar aumentar o número de notícias de ciência e tecnologia que nós publicamos Bom, eu acho que é mesmo para finalizar penso eu claro que a minha intervenção e as intervenções foram sempre no sentido de um campo específico e muito alargado que são os museus e centros de ciência essencialmente e portanto é nesse grande campo que nós nos movemos a ciência viva e também nas escolas em parceria com instituições científicas portanto nós não fazemos ciência nós comunicamos ciência e trabalhamos em áreas de divulgação e cultura científica eu tenho estado a ouvir e este fórum é sobre engenharia mas se em vez da engenharia puséssemos matemática ou física como já aconteceu já estive noutros em que o foco era na matemática ou na física os problemas a discutir o diagnóstico da situação era muito muito semelhante lembro-me que na matemática por exemplo para tentar motivar estimular os jovens para a matemática e para a importância e o lado prático da matemática fizemos por exemplo isso foi uma coisa entre muitas um ciclo que chamámos tardes da matemática e que fizemos com a sociedade por pesquisa matemática e houve uma conferência por exemplo que me lembro que era sobre o título era poupança nos cordões e pensava-se poupança nos cordões de facto o país já estava em crise o que é que isso era bom encheu o auditório completamente era uma matemática da Universidade do Porto que tinha em cima da mesa ténis portanto aqueles sapatos de esporto vários uns 5 ou 6 e a conferência dela o colóquio foi sobre foi com base nesses ténis e a poupança nos cordões era mesmo nos cordões dos sapatos de esporto que ou cruzam assim ou cruzam ou entrelaçam assim ou de várias maneiras e aquilo obedece a algoritmos complexos e ela explicou de uma maneira extraordinária como os matemáticos eram necessários nas grandes empresas de fábricas como a Nike Riboc e outras enfim de sapatos de esporto que empregam matemáticos para precisamente trabalharem esses algoritmos e ganharem na poupança dos cordões e portanto era um bocado essa essa brincadeira essa comparação e os jovens estavam absolutamente encantados motivados e pensaram Ena então até essas grandes empresas têm matemáticos nos seus quadros e isso depois pode-se aplicar a muitas outras áreas como aqui também na engenharia o que eu posso dizer a nível da ciência viva é dizer que aqui a faculdade de engenharia da Universidade do Minho como noutras áreas mas é nesta que estamos a falar sempre respondeu positivamente a um programa que vimos fazendo há quase 20 anos faz 20 anos este ano sem interrupção que se chama o nome não é muito não tem muito sexo à pil de facto mas chama-se ocupação científica dos jovens nas férias nos laboratórios ufa eu acho que os jovens quando falam connosco e mandam e-mails dizem ah a ocupação já começou então este ano a ocupação portanto é o nickname interno também para designar essa atividade e a verdade é que há aqui grupos de engenharia estão aqui na sala presentes alguns que eu conheço que recebem esses jovens do ensino secundário no verão durante uma semana ou duas mas uma semana é o tempo que nós achamos ideal e recebem esses jovens rapazes e raparigas para fazerem estágios de verão portanto mergulharem em ambiente real de investigação serem acompanhados pelos engenheiros neste caso e portanto terem contato com a engenharia e e o trabalho que se desenvolve nas universidades nesse particular portanto eu acho que nós vamos continuar com essa atividade e portanto espero que continuem a receber jovens nos vossos laboratórios nos vossos departamentos de engenharia para e assim levar e que os jovens tenham um contacto muito muito próximo e eles às vezes dizem aquilo que disseram quando me lembro a primeira vez que fizemos a ação nesses anos atrás e que o público fez uma reportagem de primeira página e dizia afinal eles são como nós diziam os jovens dos cientistas dos investigadores neste caso também dos engenheiros afinal eles são como nós e portanto é um contacto direto que provoca emoções e provoca reações de gosto por determinadas áreas profissionais a nível dos dos museus e centros de ciência pois temos uma rede já de 20 em todo o país são espaços de grande proximidade com as pessoas muito com os jovens e muitos a maior parte desses centros de ciência têm áreas específicas de engenharia portanto também olhem nas universidades para esses espaços como como palcos muito importantes de aproximação das pessoas dos cidadãos à ciência e ao trabalho que se faz nas universidades a todos os níveis neste caso mais uma vez de engenharia e portanto era isso que eu queria deixar era essa mensagem e dizer que aceitamos muitos desafios e aceitamos trabalho difícil que é muitas vezes levar determinadas áreas do conhecimento à população e aos jovens bem obrigado nós já tivemos uma indicação para terminar são seis horas vamos terminar por aqui agradecer mais uma vez a oportunidade que tivemos que nos foi dada pela escola de engenharia da universidade do domínio porque para estarmos aqui acho que todos nós gostamos muito deste debate acho que poderíamos ficar aqui a falar durante muito mais tempo sobre estes temas estamos disponíveis para falar um bocado se quiserem agora mas vamos terminar aqui está bem muito obrigado a todos obrigado agradecer 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 agradecer